Galera, primeira coisa, certo? Já vai ali no link que tá na descrição lá do meu Instagram, já começa a me seguir. Vai nessa postagem que tá aqui do lado, cara, pra você poder concorrer a essa bola aqui e a esse conjunto aqui, camisa e calção da minha escolinha, cara. Beleza? Lá tem todas as informações, é só você marcar três amigos no comentário, curtir o post e começar a me seguir. Muito fácil, tá bom? Marca quantas vezes você quiser, só não vale ficar marcando repetido, beleza? E corre lá então pra você poder ganhar isso aí. É nóis, bora pro vídeo. Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai fazer mais um drible pra vocês, um drible de costas, cara, muito massa e com certeza você vai passar. Que engana mesmo, cara. Serve também como drible de pivô, tá bom? Se você quiser usar. Então antes da gente começar, me siga no meu Instagram, no meu Facebook que tá aqui do lado também. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, tá bom? De ativar as notificações e deixar aquele like pesadão que ajuda muita gente na divulgação do canal pra gente crescer, cara. E hashtag vem 400k, porque a gente já passou do 300, agora vamos pros seus 400. Me ajuda aí. É nóis, bora pro tutorial. Uh, é nóis. Galera, então vamos lá pro tutorial, certo? Como que funciona? O drible é simples pra caramba, cara. É no caso uma penteada que eu dou aqui e um corte com o lado de fora do pé, certo? O adversário tá indo nas minhas costas. Então eu vou fazer um, dois e já saio pela minha direita aqui. Só que lembrando, quando eu vou fazer esse corte aqui, ó, que eu faço a penteada e dou o corte, eu coloco também um saltozinho. Porque na hora que eu dou a penteada, eu dou um salto, ó. E aí eu dou o corte, entendeu? Porque o salto é justamente pra enganar o adversário. Como se você fosse sair aqui pela esquerda. No caso, a minha esquerda. Como se eu fosse sair aqui, ó. E aí eu dou o corte e já saio pela minha direita, no caso. Entendeu? Então, galera, ó. O Dudu tá aqui me marcando, certo? Tá aqui atrás de mim. Eu vou deslocar pra poder receber essa bola. A marcação vai vir atrás de mim e aí eu faço esse drible. Certo? Com o salto pra poder enganar a marcação. Beleza? Ó, a marcação então tá me marcando. Então eu saio pra receber. Aí eu faço... E saio... E finalizo. Certo? A intenção é justamente essa. A gente dá a penteada. A hora que dá a penteada aqui e salta junto, justamente pro adversário poder te acompanhar e você girar pro outro lado e sair da bola. Beleza? Então é isso aí. A gente vai fazer alguns lances aqui agora pra vocês poderem ver como é que funciona direitinho. Bora! É nóis! E aí E aí E aí Vamos lá. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, Duduzão, valeu, brigadão cara. Mano, essa gripe tá, tá osso, tá nem matando aqui cara. Galera, corre lá no meu Instagram, começa a me seguir, o link tá aqui na descrição, tá bom? Tem muita coisa bacana pra vocês lá, tá certo? Ó, e agora é hashtag 400k hein galera. Nós já chegamos nos 300k aí, dá uma força aí pra gente poder chegar nesses 400k aí hein, beleza? Não é não Duduzão? Ah, vamos bombar hein galera. Treina bastante aí, pega firme nos treinos que você vai ficar muito veloz e tenho certeza que você vai arrebentar, beleza? Então é isso aí, bora lá. Hashtag 400k hein galera, é nóis.